Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Sérgio Oliveira. Fala tio Chico, antes de mais nada, parabéns pelo crescimento do canal, não é pra menos. Falar certas verdades sem perder o carisma não é pra qualquer um. Sou teu fã, obrigado Sérgio, valeu. Preciso da sua luz pra me ajudar a pensar. Tenho 52 anos, sou motociclista há décadas, motoclubista, ele é do Bodes do Asfalto, e o meu beijo a todo mundo do Bodes do Asfalto, e desde os anos 90 sempre tive motos Trail, DT 180 e 200, XLX 250 e 350, e mais recentemente Lander, Teneré, V-Stron 650, e estava até agosto com uma Teneré 250 2017 que acabei de vender. Há dois anos peguei uma Burgman 400 e o bichinho da Maxi Scooter me picou. Andar com as pernas esticadas e a agilidade na cidade e o conforto na rodovia foram coisas que eu nunca havia sentido. Enfim, me apaixonei, mas tomei um prejuízo com problemas elétricos que surgiram e a ausência de peças de reposição. Foi quando peguei a Teneré de 2017 que citei. Com ela fui sozinho da minha cidade, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, conhecer a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Ao retornar, concluí que estava de saco cheio da moto, alta. Tenho 1,75m e cansei de ficar na ponta dos pés. Isso e o fato de estar trabalhando 100% em home office. Sou professor. Está com pena da motoca parada, pegando uma alizia. Moro a quatro quadras da praia. Me levaram a vender a Teneré. A ideia era fazer esse upgrade para fora do mundo, trail, big trail. Daí comecei a pesquisar Maxine e só ouvi elogios a ela. Que basta manutenção periódica que ela não quebra. Até meu mecânico que cuidava da Burgman falou bem dela. Em meio às minhas pesquisas, assisti um vídeo sobre a Shadow 750 e comecei a gostar da ideia de entrar no mundo das Cruiser Custom. Assisti mil vídeos e nenhum metendo pau na moto. Comecei a imaginar as possibilidades de personalização e pirei com a ideia. Meu uso, fora de tempos de pandemia, é casa, trabalho, faculdade. Casa. Cerca de 60 quilômetros por dia. E faço eventualmente viagens de férias e médias e longas distâncias. Comecei a última para Santa Catarina. Sei que as duas motos dão conta disso. Mas as duas realidades são diferentes. Aí que entra a treta mental e o meu pedido de ajuda. Hoje tenho em vista a Maxime 2019 e uma Shadow 2010. As duas em torno de R$ 23 mil. Que tenho disponível em conta. Consultando meu mecânico, ele acha que a Shadow me serviria melhor pela facilidade de peças, quantidade de oficinas, etc. A Dafra mais próxima da minha cidade fica em Cabo Frio, a 50 quilômetros de casa. Por favor, me ajuda nessa. Inclusive, quando essa fase passar, pretendo finalmente conhecer Salvador de Mota e visitar a sede nacional dos bodes em Feira de Santana. Que é como ir à Meca pra nós. Bodes do Asfalto, né? Um grande abraço desse seu fã, Sérgio Oliveira. Beijo pros bodes do Asfalto e um beijo pra você, Sérgio Oliveira. E aí eu quero, nesse vídeo, enaltecer aos mecânicos. Quando você tem um bom mecânico, esse vídeo, ele vai ser um vídeo objetivo, curto, mas eu acho que é enaltecedor aos mecânicos. Quando você tem um bom mecânico e um mecânico de confiança, ele faz exatamente o que o mecânico do Sérgio fez com ele. Indicou a moto certa e fez ele raciocinar da forma mais prática ou mais racional. Que é escolher a Shadow. Eu também escolheria a Shadow. Eu acho a Maxine também uma moto muito boa, uma scooter muito boa, Maxi Scooter muito boa. Ela não dá dor de cabeça, mas, cara, é uma scooter. Então, eu acho ela uma moto mais complicada pra uso urbano, assim, principalmente no interior. Eu não sei se na tua cidade interior ela tem muito paralelopípedo, enfim. Enfim, cara, eu acho que a Maxine já é uma moto que eu nem recomendo muito pro uso urbano. Porque ela é grandona, ela é muito grande. Então, mesmo sendo a Maxi Scooter, eu acho ela bem maior do que as suas concorrentes. Eu acho ela bem grandona. Então, eu não recomendo até pra quem vai usar na cidade mais congestionada. Ainda mais você morando em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, que não deve ser tão congestionado assim, não deve ser tão complicado assim o trânsito. Claro que uma custom também não vai sair tão bem num paralelopípedo, num terreno mais irregular. Mas, cara, tudo que você falou e toda a orientação do seu mecânico é verdade e é fato. A Shadow 750, ela não dá problema. É uma moto excepcional, uma moto que tem um custo-benefício muito bom. Lembrando, quando a gente fala de moto custom, todas são caras. Todas, sem exceção. Mas dentro desse mundo custom, a Shadow 750, ela acaba tendo um melhor custo-benefício. É uma moto que tem eixo cardam, é uma moto de porte grande, bonita. Dá pra customizar bastante essa moto. Ela é linda, é clássica, confortável. Enfim, ela é uma das melhores custom do mercado. Infelizmente, é uma moto mais antiga, de 10 anos, mas é uma das melhores. Inclusive, eu ainda acho que, eu ainda digo que ela é melhor do que uma Drax da 650, que eu adoro. Então, cara, segue a orientação do seu mecânico. Ainda bem que você tem seu mecânico. Eu só queria fazer uma ressalva. Eu não deixaria de comprar uma Dafra pelo fato da oficina mecânica ou autorizada ficar a 50 km de distância. Isso, pra mim, não é um problema, tá? Eu não vejo isso como problema. Até porque 50 km não é tão distante assim. E eu não deixaria de comprar a Maxime por isso, tá? Eu estou lhe indicando a Shadow porque eu vejo como uma moto superior. Eu acho que vai te dar mais alegria. E pelo fato de ser uma custom, eu tô vendo que você tá numa vibe de mudar, né? Sair de trail, ir pra uma moto diferente. Eu acho que a custom vai lhe dar um up mais no motociclismo. Até mesmo pra você fazer longas viagens, que a Maxime dá, mas com muitas limitações. Então, segue a orientação do seu mecânico e vai de Shadow 750. Quase que eu falo V-Strom, quase que eu falo Maxime também. Mas vai de Shadow 750. E aí, pra fechar, o meu beijo, o meu agradecimento aos meus mecânicos de confiança. O Dan e o Rafael da RL Motos. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela parceria, pelo apoio, pelo patrocínio. Por cuidar tão bem das minhas motos. Por serem honestos, como vocês sempre foram. Por tratarem bem os meus inscritos, os seus clientes. Por serem mecânicos de primeira qualidade. Por saberem tratar bem o cliente e saberem tratar bem uma moto. E um beijo pra todos os mecânicos do Brasil. Vocês fazem a diferença. Muitos mecânicos fazem a diferença no trabalho. E hoje a gente precisa ter um mecânico pra gente que gosta de moto e ama moto. É como o médico da família. Então, quando eu sempre digo aqui. Antes de comprar uma moto, leve ao seu mecânico de confiança. Que é o mesmo que o médico de família. Então, esse mecânico de confiança, ele vai te dizer com toda certeza. Vale a pena? Não vale a pena? Pode comprar? Não compre. Então, tenha o seu mecânico de confiança. Se você não tem, busque o seu. Tá bom? Grande beijo. Peço que você me siga lá no Instagram. Arroba Chico Sepúveda. Coloco todo dia promoções dos meus patrocinadores. Vai lá também no site chicosepúveda.com.br. Participa das rifas do canal. Tem uma CB4001981 linda. Além de outras rifas. Também peço que você, se você já é membro do canal. Se você ainda não é membro do canal. Seja membro do canal. Toca aqui no Seja Membro. Você vai saber como é que você pode me ajudar. E se você já é inscrito do canal. Considere aí em ativar o sininho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tá bom? Peço que todo mundo aí deixe o joinha. Porque me ajuda demais. Tá bom? Até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado.